E agora aqui no nosso programa nós temos a nossa aula de artesanato. Que tal você registrar bons momentos com a sua família, com quem você ama? Para isso, um porta-retrato vai ser bem-vindo, certo? E essa é a nossa aula de hoje aqui no programa. Estamos recebendo a Flávia Terzi aqui conosco. Flávia, obrigada pela presença. Prazer é meu. Seja bem-vinda. Obrigada. Nossa dica de hoje é um porta-retrato. É um porta-retrato contando de alguma viagem que você tenha feito, que você possa colocar na sala. A gente, na verdade, faz álbuns, né, Letícia, com as páginas. Mas a gente está usando um pouco na decoração também, que chama Scrap Decor. E aí a gente pode usar falando das viagens, que é muito legal. Perfeito. E o que eu vou precisar para fazer esse trabalho? Então, a gente tem esses papéis. Dependendo da sua viagem, você vai escolher o tema, que no caso é Nova York. Mas a gente tem papel nacional já de Brasília, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então, dá para fazer da parte do Brasil no exterior. Então, você tem que ter os papéis para esse prepbook, que são esses daqui. Essa é a coleção que a gente vai usar hoje. Tá. É legal ter uma régua, tesoura, caneta, lápis. E eu vou apresentar um produto novo, que é esse gabarito. É um gabarito feito de acrílico. E ele ajuda a gente a criar algumas coisas diferentes, compor a nossa página de uma maneira diferente, né? Eu que desenhei esses daqui também, eu acho que ajuda bastante na composição. Sim, perfeito. É muito legal. Tá. Primeiro, a gente vai escolher uma base, que vai ser a base da nossa página, no caso, né? E a gente vai escolher uma outra para colocar por cima, para poder fazer uma composição de cor, né? Então, eu vou usar o vermelho embaixo e o amarelo. E aí, que vem o uso desse gabarito. Primeiro, eu vou colocar ele aqui em cima. E vou riscar com o lápis. Então, essa borda que aparece aqui em volta, eu vou riscar inteirinho com o lápis, ó. E é legal que o gabarito, ele é todo usável, né? É, ele tem várias coisas. A gente vai até usar umas partes internas, mas ele é todo planejado para você poder usar nas páginas. Mesmo até em convite, né? Em festa, que o tema festa está muito forte, então dá para usar em convitinho, em decoração da festa. Tem um monte de... Tem uma infinidade de gabaritos. Aqui, você vê que tem uma nuvenzinha. Então, você vai fazer alguma coisa de bebê, né? Esse daqui que tem o hexágono, então dá para usar. Só que é importante dizer que o gabarito é só de apoio. Você vai desenhar com ele e vai ter que cortar depois na mão. É sempre bom pegar uma tesoura de precisão, uma tesoura menorzinha, que tem uma ponta afiada. E aí, é só ir recortando todas essas bordinhas que estão aqui. E eu já trouxe um recortado para ver como é que fica. Olha, ele vai ficar desse jeito. Certo. Aí, já cria uma composição bonita, uma moldura bonita já para compor o nosso fundo, né? Lembrem-se sempre de tirar essa tarja, que vem todos os papéis, vem com essa tarja. Para isso, a gente sempre usa uma régua de metal, um estilete e uma base de corte. Essa base de corte, a gente passa o estilete, olha, ela não estraga. Nada de fazer isso em cima da mesa, não estragar só mesmo. Se pisar em cima da mesa, vai acabar com a mesa. Dá para usar no vidro também, mas aí o vidro também risca com o tempo, né? A nova base de corte é um investimento ótimo para quem trabalha com esse tipo de corte. Ela já é quadriculada, então ela ajuda a gente nas medidas, né? Tem diversos tamanhos. Então é muito legal. Tem umas grandes também, então é muito bom. Então aqui a gente já fez essa composição que vai ser o fundo da nossa página. Agora, o mais importante da nossa página é a fotografia. Então escolham fotos bonitas, bem focadas, né? Que estejam com cores boas para a gente trabalhar. E aí a gente vai colocar as fotografias aqui. Essa daqui eu já coloquei uma moldura, tá vendo? Eu coloquei uma moldura amarela e uma moldura branca. Ah, você já fez uma composição. Na verdade eu queria, como se eu levantasse a foto, né? Quando eu faço isso. Certo. Aí eu vou mostrar como é que eu faço a moldura nessa daqui. Perfeito. Nós vamos pegar um papel, sempre uma cor forte, né? Para contrastar, né? Contrastar e dar esse destaque. Você pode usar cola ou dupla face. Eu gosto muito de trabalhar com dupla face. É fácil, né? Eu manuseio, não tem muita sujeira. Isso que eu falo. Deixa o trabalho mais limpo, né? Muita gente gosta da dupla face. E é rápido, né? É bom também que eu já vi acontecer. Você está fazendo trabalho e daí mancha o papel de baixo. Quem está começando agora a dupla face é super importante. Aqui, quando você usar a dupla face, é sempre importante você estar apoiado na mesa. Tem gente que tem mania de tirar a dupla face na mão, assim, né? E aí é mais difícil. Se você estiver apoiado, você empurra a unha assim e ela sai com facilidade. Perfeito. Então é bom aprender também a usar a dupla face. Aí a gente aproveita a quina do papel, que já é certinha. Já colocamos, deixando uma bordinha, está vendo? E aí a gente corta. É sempre melhor você colar a foto primeiro no papel e depois cortar. Se você corta o quadrado separado, depois você fica tentando encaixar, né? A foto com o quadrado. Verdade. Então agora, assim fica mais certinho. Aí usa a base de corte de novo. E não precisa ser só tema de viagem. Na verdade, o scrap a gente pode contar pequenos acontecimentos do dia a dia também, né? Foi passar um dia no parque. Tem vários temas, né? Tem, tem assim, as páginas, na verdade, são pequenos acontecimentos. Pode ser dia das mães, pode ser Natal, você vai contando. E ao longo do tempo, o álbum fica uma história de vida da gente, né? Verdade. Ó, aqui a gente já vai colar mais ou menos assim. Depois a gente vai usar o gabarito de novo. O legal do scrap é a gente sempre escrever alguma coisa. Porque a gente fala que é um álbum de memórias, porque a gente esquece muito fácil as coisas, né? Então, por a data da viagem. Isso, exatamente. Alguma coisa marcante que você gostou. Você não precisa ser poeta, não precisa ser escritor, né? É verdade. Precisa colocar as coisas básicas mesmo. É o nome, o local, o nome das pessoas, a data, né? Como você falou. Ah, deixa eu colar isso aqui primeiro. Vamos colar o fundo primeiro. Você cola também com a fita... Ah, eu colo, eu gosto bastante. Mas dá pra colar com a cola também. Quem tá acostumado com a cola, não tem problema. Como isso aqui vai ficar dentro do vidro, não vai ter muito manuseio, né? Sim. Então, eu não preciso me preocupar tanto em que tudo esteja extremamente colado, todas as bordinhas. A gente se preocupa mais nisso. Quando a gente trabalha com caixinha ou com livros como esse que eu trouxe, aí a gente tem que colar ele em todos os cantinhos, né? A gente não pode arriscar que alguém passe a mão e solte, né? Sim. Que dê orelha, né? Que o pessoal fala. A maleta ali tá bonita também, né? Então, essa maleta e esses livros são de madeira, de MDF, e também foram colados com papel. É uma decupagem que a gente faz, né? Antigamente, isso se fazia com guardanapo, mas hoje em dia se faz com esses papéis e escoepe também. Então, essa daqui vai encaixar aqui. Já tinha colocado a colinha. Olha, você viu que é bem facinho. Quer dizer que olhando parece fácil, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade no começo de criar isso. Mas a gente pode copiar. No começo, eu acho que uma boa maneira de você começar a se soltar e as páginas se ficar mais confortável com as páginas é você olhar a revista, olhar na internet, né? Com a referência, né? Pegar uma referência e tentar copiar mesmo. Com o tempo, você vai copiar tantas vezes que você vai se sentir mais tranquila e vai fazer a sua. Vai criar seu próprio estilo. Mas no começo, a gente não pode se exigir tanto também, não, né? Não coloca todos os materiais na mesa e vai saindo assim do nada, né? Então, aqui, basicamente, a gente já colocou a fotografia. Esse daqui é o nosso título. A gente sempre coloca um título. A fotografia, a gente faz o texto. E aí que entra de novo o nosso gabarito. Sim. Aqui existem, não sei se dá pra enxergar porque ele é meio transparente, mas aqui existem algumas linhas aqui e aqui. Uhum. Tá dando pra ver? Tá, né? Então, aí essas linhas aqui é pra te ajudar a escrever os textos nas páginas, porque as pessoas escrevem, se sentem constrangidas, escrevem torto, não gostam da letra. Então, a gente brinca um pouquinho com os gabaritos. Eu vou usar esse redondo, eu posiciono aqui onde eu quero colocar o texto. E aí eu vou riscar mesmo com o lápis bem de levinho, porque depois eu vou apagar. Tá. É só uma referência mesmo pra gente escrever o texto. Bem suave, não precisa apertar muito, não. Tá. Ó, e ficam essas linhas, a gente vai escrever aqui e vai acabar ficando nesse formato redondo. Uhum. E aí também usei o gabarito pra criar, sabe aquela sensação de selo, quando eles carimbam assim? Então a gente vai criar em cima aqui. Tem tudo a ver com viagem, né? Pois é, achei legal porque dá pra usar o gabarito, tem a ver mesmo com a viagem. Aí nós vamos pegar até em cima da foto, assim, ó. E vou fazer, vou até fazer duas camadinhas, ele vai ficar um pouquinho maior. Mais largo, né? Vou fazer uma aqui e uma aqui do lado. Na verdade, você vai brincando bastante. Se fosse alguma coisa de praia, né? Dá pra brincar com as ondinhas. Como eu te falei, aquele outro da nuvem, né? Então você vai criando como você quiser. A caneta também entra dentro do gabarito, né? Se você tiver uma caneta fininha, você já pode ir direto com a própria caneta. Mas, assim, as pessoas têm medo de errar, né? E vai estragar a página no final, quando já tá montada. Então pode ir com o lápis antes e depois você vem acompanhando a linha, ó. Será aquela caneta permanente? É uma caneta permanente. Aí é só acompanhar a linha que você já fez. Vou fazer passar um pouquinho, porque se a gente não usar permanente, não pega a fotografia, né? Uhum. Ele não, não, não. Daí a gente não consegue enxergar na foto. Certo. Aí depois, se a pessoa quiser ainda, ela pega uma caneta melhor, menor, mais fininha, né? Porque tem gente que é perfeccionista. É verdade. E aí ela vai pegar esses cantinhos, deixa eu pegar uma de ponta fina. E pode dar uma ajeitadinha nos cantinhos, né? Pra ficar mais perfeito, tá vendo? Você ajeita as pontas, ajeita os cantinhos, e aí fica como aquela ali mais caprichadinha, né? Tá. Que aquela a gente não tá fazendo ao vivo, a gente faz em casa, com tranquilidade, aí ela fica melhor. E essa parte aqui dos escritos, aí eu vou colocar um detalhezinho aqui só. Eu peguei uns próprios restinhos do papel, cortei com a tesoura, né? Ou com a guilhotina, ou aqui na base, e vou encaixar aqui, como se fosse tiquetezinhos de viagem. Certo. Só pra dar um detalhezinho. No scrap, assim, a gente volta a ser criança. Ah, uma delícia, né? Porque aí a gente mexe com papel, com tesoura, com cola, adesivo, tudo que a gente adorava quando eu era pequeno. Então é muito gostoso. E é um passatempo. Ainda pode fazer disso profissão, né? Pode. Hoje em dia a gente tem um mercado muito grande na parte de decoração e de festa, como eu te falei, né? De convite de casamento, muita coisa. Decoração de quarto de bebê. A gente põe um detalhezinho aqui também. E agora a gente vai escrever. Aí o texto fica nessa parte mesmo, que aí tem que ser com uma letrinha mais caprichadinha, né? E é bom pegar... Eu não gosto de uma caneta muito grossa. Deixa eu testar aqui. Uma que seja intermediária. Mas se você quiser, pode até escrever com a grossa. Você tem que ver qual que se dá melhor, né? A pessoa que se sente mais à vontade. Ó, essa aqui tá bom. E aí eu vou escrever o nome das pessoas, né? Que estavam lá. Começa escrevendo o nome das pessoas, mas se você puder depois escrever... Ó, essa caneta tá um pouquinho clarinha, mas só pra ter uma ideia de como que é pra fazer. Depois eles olham ali a final que fica melhor. E aí vai escrevendo, assim, o legal é você... Claro que você pode só colocar as datas, como a gente falou, né? Data, local, nome das pessoas. Mas se você coloca um pouco da sensação que você teve, de algumas coisas que você pervenciou na viagem, ao longo do tempo é muito mais gostoso de ver as páginas, né? Porque até das minhas filhas pequenas, assim, a gente vai colocando sensações que a gente tinha delas, né? E elas mudam, né? Então aí você olha as antigas páginas e eu tinha outras impressões delas, né? Então é muito gostoso você soltar um pouquinho e contar um pouco, colocar a parte de sentimento também. Se puder mostrar aquele ali, acho que a caneta tá um pouquinho melhor. E aí ele vai ficando desse jeito, ó. Aí depois só apaga o lápis com calma, né? E fica aí registrado algumas informações de vida sua. Se a gente quisesse colocar mais detalhes, poderia até comprar uns adesivos de Nova York e colocar também. Mas eu queria mostrar como a gente pode fazer uma página legal, uma decoração legal com papéis, né? E aí essa parte eu só coloco no porta-retrato. Ou seja, como é uma coisa de viagem, a gente coloca na parede no porta-retrato. Mas a gente pode colocar num álbum também. Será que eles conseguem mostrar? E essa aí é uma outra opção também feita com gabarito. Essa tá aqui? Então, por exemplo, você vai ver. Você tem o álbum de foto também. Aí esse álbum a gente compra em lojas de papelaria, de scrap, né? E aí nesse álbum que a gente conta esses pequenos acontecimentos da vida. Olha que linda. Fica, é muito gostoso. Existem várias lojas com aula, né? Com eventos importantes. Essas duas aqui, ó, foram feitas com gabaritos também. Ah, ótimo. Olha aqui nas duas dicas também do nosso trabalho de hoje. Também Nova York e Paris. Nova York e Paris. São quatro modelos de gabarito que existem hoje. E papéis, o tema que vocês quiserem. É só se encantar pelo papel e começar a criar. Flávia, adorei a dica de hoje. Ai, que bom. Seu contato, pra quem quiser, você falou do gabarito, das dicas, quem quiser falar com você. Então, eu tenho aula gratuita no YouTube, um canal que se chama FláviaTerzi.tv. São aulas gratuitas no YouTube. E toda semana eu tenho uma aula nova, então vai ser um prazer vê-los lá também. E eu me encontro no Face, né? Nos blogs, a gente conversa por aí. Perfeito. Se você tem vindo aqui ao Vida Plena, volte sempre. Obrigada, até mais. Bom, gente, lembrando que qualquer dúvida, você também pode entrar em contato conosco. A gente encaminha a sua pergunta pra nossa convidada de hoje, a Flávia Terzi. O nosso telefone 0300 10 07 940 ou então vidaplena arroba boa vontade ponto com. As nossas aulas também estão no YouTube pra você. Acesse lá, youtube.com barra boa vontade TV. A gente vai agora para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já volta. A gente vai agora para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já volta.